Rádio Grande FM Rádio Grande FM Rádio Grande FM Viver assim é tão ruim Você também não tá em paz Sem mim Esquece tudo que aconteceu Porque a gente se ama demais Então vem que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão que é que é o nosso amor que é paz Esquece tudo que aconteceu Porque a gente se ama demais Então vem que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão que é que é o nosso amor que é paz Esquece tudo que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vem que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão que é que é o nosso amor que é paz O nosso amor que é paz O nosso amor que é 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 a paz Legenda por Sônia Ruberti